Vamos com ele agora, o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente as informações do setor policial. A gente já começa falando de um corpo que foi encontrado aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Bom dia pra você, pro Beto, pra todos que nos acompanham. Ana, um homem de 52 anos foi encontrado sem vida ontem em um conjunto de kitnets no bairro Jardim Flamboiã. A polícia militar foi chamada no final da manhã de ontem, assim que a proprietária do local conseguiu avistar esse homem de 52 anos que teria alugado uma kitnet nesse local para viver, caído e em óbito. O SAMU foi chamado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas chegando no local nada pôde fazer porque já havia passado ali o tempo mínimo para que os médicos conseguissem reverter o quadro. Após constatado o óbito, a polícia militar foi chamada. Polícia militar que confirmou o ocorrido, isolou o local e solicitou a presença da polícia civil e também da perícia. Para os policiais, Ana, a proprietária do local contou que esse homem de 52 anos, identificado como Levindo Júnior da Silva, ele é natural de presidente prudente. Após ser abandonado pela família por conta da dependência em álcool, o mesmo teria chegado até Três Lagoas perambulando, aonde vivia nas ruas. Após ele conseguir ali ser acolhido por essa mulher e conseguir um local ali para ele poder dormir, residir, ele ficava pernoitando ali, mas não teria deixado o vício em álcool. Após passar o mal súbito, devido ao calor e também com outros problemas de saúde, o Levindo acabou passando mal e indo a óbito. Após a perícia coletar as informações no local, mais de 10 garrafinhas de pingas jogadas no chão, o corpo de Levindo foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde foi necropsiado e posteriormente liberado para a família, caso eles quisessem vir até Três Lagoas para fazer o translado do corpo para a cidade natal de Levindo, presidente prudente, lá o velório e o sepultamento. Infelizmente, Ana, nessa época onde temos esses calores extremos, frequente e persistente, é necessário que pessoas que já têm comorbidades, que têm problemas de saúde, ficarem atentas, e principalmente essas pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão nas ruas dependentes de álcool, droga ou pessoas que estão acamadas, que é necessário ter um pouco mais de atenção pela falta de condições de poder se refrescar, de amenizar a temperatura corporal. Infelizmente, nós que temos essas condições, às vezes sofremos com o calor, essas pessoas, então, acabam tendo uma dificuldade um pouco maior, Ana.